Eita, mas rapaz, ainda bem que hoje o tempo tá bom, viu? Não tá muito quente. Eu vou ter que ir lá na Vila, no mercado, ver se tem desse creme. Deixa eu gostar dele que são. Deixa a minha pele bem hidratada. Deus queira que tenha, né? Tem que valer a pena o dinheiro que eu tô gastando. Achei uns goguinhos ali, rapaz. Agora eu vou dizer, pensei que não ia achar uns goguinhos muito pequenos. Agora eu vou dizer um negócio, hoje eu vou deixar a menininha uma profissional em pegar em vara. Já que saudade do pezinho não tá ensinando, que ela diz que a vara dele é pequena. Sei não, viu? Vou ver se ela conseguiu enganar ele. Espera ela no canto que a gente marcou. É hoje que eu dou uns pegos naquela danadinha, rapaz. Eita, filha da peste. Espera aí, Balbeiro, que essa porra é doida? O que foi? Vixi. Vai, vai, dá um tiro aqui, essa porra. Vai apanhar. Porra é doida. Vai apanhar. Bora. Pra onde é que tu vai? Pra rua, mas tu. Não, não precisa não. O que eu vou resolver na rua, só quem resolver é eu. E eu? Você, filha, não precisa de duas pessoas não. Só eu só resolvo. É um problema meu. Vai quando eu tô precisando que não vai. Vai apanhar. Tá pra não, tá pra não. Eu vou fazer as contas de tu, Balbeiro. Não, não precisa não. Eu vou só. Eu vou só. Preciso de você, não. Pode deixar. Ô, soldado, pese. Eu já vi que tu tá vindo, viz. Pode voltar. Eu vou só, viu? Não vem atrás de mim, não. É então, meu padeciso. Eu não sei o que é que essa mulher resolve tanto na rua. Mas aquela não quer cavar. Eu também não vou, não. Vai limpar meus pés. Pelo amor de padeciso, homem. Olha a demora, danada, de menininha, vim. Eu tenho certeza que aquele soldado safado não deixou ela vim, rapaz. Aquilo é malandro safado, homem. Qual que é, Marguinho? Ô, Mariana. Bom dia, danada. Bom dia. Agora eu vou dizer, vizinho. Tu tens uma capa de revista, danada. Você vai fazer no quê aqui? Eu tô esperando um... Espera no quê? Por só, Mariana, abri, ó. Até abri. Eu vou pescar. Pessoal pega uma piabinha, danada. Que deu cheia no rio. Tá assim, ó, fluviando de tanta, pulando, rapaz. Ih, Marguinho. Tá dizendo a tua, danada. Isso é tão bom, piaba, com cuscuz. É bom demais, vizinho? Não gosto. Tu é doida. Olha, eu vou lá na velha, que eu vou comprar outro creme desse aqui, que é bom que sobe-se. E é? Hoje tu chapéu lá, pessoal. Tá, pois vai? Um bebê. Aí quando eu voltar, eu vou pescar mais um. Tu me espera? Tu vai pescar mais eu? Tô. Rapaz, faça o seguinte, danada. Eu vou esperar tu sabadona. Onde? Lá na ponta. Depois nós tomamos banho. É, pode sair. Né? Aham. Ah, pois vai. Vamos embora. Não demore. Eu lhe espero lá na ponta. Tá. Eu lhe espero lá. Rapaz, tu tá vendo? Eu acho que menininhas vai vir, não. Espera só mais um tiquinho. Mas menininha danada, eu já ia me embora, vici. Oxente, mas que tu não ia me esperar não, era? Ia nada, demora na festa. Tá bonzinho. Tá bem, vici. Eita. Eita danadinha. Tá bonzinho todo. Olha, eu vou dizer a tu, vici. Eu já tava desacreditando, eu digo, menininha não veio hoje não. Oxe. Aquele foi só da trazinha, não foi? Quase que eu não vi, ele não vinha atrás de mim. Foi de ano. Foi, eu tive que botar ele pra voltar. Botasse nele? Botei. Porque eu não vinha passar mais tu? Agora, eu vou dizer a tu, foi um serviço perdido da peste, vici. E o que foi? E não deu errado, danada. Eu não acredito não, maitinho. Eu tava aqui agora, eu vou dizer a tu, eu não levei uma pisa pro porco. Por que? E o que foi? O Ibama passou aqui. E que que é que é o Ibama? O Ibama, menininha, passou aqui e aí viu, com os gogos aqui, ó. Oxe, menina, uma me levantou assim, ó. Olha, eu digo, sabe por que? Ela disse, você não pode tá pescando não. Eu digo, eu não vou pescar não, eu só tava pegando por esporte mesmo. Pegando e soltando. Aí eu peguei e botei ele pra voltar, e agora? Agora a gente deixa pra outro dia, porque ele já deixa, ele tá rodando por aqui, o cabo do Ibama, sabe? Se pegar eu pescando, eu tô preso. Mas eu vim pra fazer outra coisa, você só pescar? Fazer o que? Uma demoradinha, né? Ah, sim, hoje eu não tô pra nada não, viu? Hoje eu tô meio adoentado. Meu padrinho, sim. Deixa pra outro dia, dona. Olha, nem tudo, nem só dá de pézinho, olha. Tá? Nada, né? Deixa pra amanhã? Não, amanhã também eu não quero não. Mas tarde! Não, já se acabou, foi eu, não quero mais não. Eu vou embora. Tá, pois vai. Depois tu roda. Tu não vai pra cá não! Não, eu vou pra lá, que eu vou resolver uns negócios que eu te quero ir na rua. Poxa, o que é que eu vou fazer? Tchau, danada. Poxa, mulher baba da peste. Aí também ia ser muito burro, né? Porque eu já marquei com a Mariana. Agora eu até ia perguntar da menininha se ela queria que eu ficasse com ela e com a Mariana, né? Mas a Mariana não ia aceitar não. Cheguei embora lá pro barrilho. Eita, danada. Opa! 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 Você não sabe saber que hora é? É dez horas. É dez horas, é? É dez horas. Ah, foi que tá bom, obrigada. De nada. Eita, danada. Chega lá, já tem pegado as duas piabinhas, né? Eita, meu pai de filha. Era dessa aqui que eu tava procurando, né? É muito bom, hein? É, meu amor. Olha, tu coloca na conta de papai, por favor. Prontinho. Obrigada, você? Nada, né? Oi, fumado. Oi, Luí. Pode descer agora, é? Vou. Dá pra te esperar aí? Tá certo. Ótimo, mas foi muito bom você ter encontrado. Pelo menos eu não vim sozinha esse caminho. Vim o quê? Foi bom mesmo, viu? Agora, deixa eu dizer uma coisa, senhora. Ah, foi lá só pra pagar a sua bíblia, foi de mexer. Foi, mas eu ia resolver outras coisas. Ah, ah. É por isso que eu aproveitei e fui pagar e resolver outras coisas. Mas, bora sim, bora, né? Mas, bora sim, bora sim, bora sim, bora sim. Mas, 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 bora sim. Ô, bora sim. Bora sim. Ei, vai lá. Mas, vocês estão aqui? Vocês estão fazendo o que aqui? Eu vim péssar, mas tu vai me pôr. Não, não combinou? É, que coisa mesmo, filho. Tá me lembrado, mãe. E tu tinha me chamado pra péssar, mas tu? Ah, então foi por isso que tu não quisesse péssar mais. Eu vim péssar, mas Mariana, não era? E eu chamei tu, foi? Tu não me chamasse não, foi? Eu passei com tudo no caminho ali. Ah, pô, tu tá vendo? Eu tô esquecido demais disso. Ai, bicho safado. Rapaz, faça o seguinte, vocês precisam estar brigando pra estar pescando, mas eu não. Você tardiu ir aqui e não vai pescar. Não, não vai pescar mais você também, mas não. Eu também não vou pescar, não. Ah, meu Deus, você é uma mulher complicada, danada. Eu sei que vocês brigam por eu, mas não vem pra você ficar deixando, não. Então, né? É uma coisa linda. Se eu vi uma, você também agora não vai pescar mais, não? Tu vai pescar, mas eu não. Não, não, não. Não, não, não! Não, 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 não.